Onde do love do love A noiva nem chegou E já tem gente chorando O noivo todo orgulhoso Apenasivo, nervoso E eu de fora só olhando E bem feito pra mim Quem mandou não dá valor A uma mulher perfeita Linda, desigada e muito direita Falando nela, olha só ela sigando Mas os seus olhos não estão brilhando Essa mulher não pode se casar com ele Ela ainda me ama, ela não gosta dele Não posso te perder mais uma vez Cancela o casamento e volta pro seu ex Essa mulher não pode se casar com ele Ela ainda me ama, ela não gosta dele Não posso te perder mais uma vez Cancela o casamento e volta pro seu ex Volta pro seu ex Força, bonde do love Onde do love do love A porra tá aí mais forte Mais forte Mais forte Mais forte Mais forte E essa mais um que é pipoco A noiva nem chegou E já tem gente chorando O noivo todo orgulhoso Surpreensivo, nervoso E o de fora só olhando Perfeito pra mim Quem mandou não dá valor A uma mulher perfeita Linda, desigada e muito direita Falando nela, olha só ela chegando Mas os seus olhos não estão brilhando Essa mulher não pode se casar com ele Ela ainda me ama, ela não gosta dele Não posso te perder mais uma vez Cancela o casamento e volta pro seu ex Essa mulher não pode se casar com ele Ela ainda me ama, ela não gosta dele Não posso te perder mais uma vez Cancela o casamento e volta pro seu ex Essa mulher não pode se casar com ele Não posso te perder mais uma vez Cancela o casamento e volta pro seu ex Essa mulher não pode se casar com ele Ela ainda me ama, ela não gosta dele Não posso te perder mais uma vez Cancela o casamento e volta pro seu ex Volta pro seu ex Força, bonde do lor Telefone para a sua 117398888282827 Da hora, produções Bonde do lor A porrada é mais forte Vai expor, vai expor, vai expor, vai expor, vai expor Marcha de doenças A igreja abriu as portas Os convidados olhando O seu pai te levando A sua mãe só chora Com pedazinho e a Ana Eu falo duas alianças Sou de olhado nervoso Pressão 18 por 8 Sintomas de quem ama E mais tem algo errado O matrimônio que era pra ser meu Eu tô de convidado E esse casamento Só tem um defeito Essa aliança não é pro meu dedo E não vai ser pra mim Se eu aceito Se eu aceito E esse casamento Tá com o noivo errado Era pra ser o aí do seu lado Agora vou ter que sofrer calado Felizes para sempre Ou pra sempre Largado Onde do ovo Onde do ovo Onde do ovo Amor porrada É o mais forte Esportes Minas e uma Ana Levando as alianças Sou de olhado nervoso E são 18 por 8 Sintomas de quem ama E mais tem algo errado O matrimônio que era pra ser meu Eu tô de convidado E esse casamento Só tem um defeito Essa aliança não é pro meu dedo E não vai ser pra mim Se eu aceito Se eu aceito E esse casamento Tá com o noivo errado Era pra ser o aí do seu lado Agora vou ter que sofrer calado Feliz estará sempre Ou pra sempre Largado Conta Essa aliança não é pro meu dedo E não vai ser pra mim Se eu aceito Se eu aceito E esse casamento Tá com o noivo errado Era pra ser o aí do seu lado Agora vou ter que sofrer calado Feliz estará sempre E não vai ser o aí do meu dedo E não vai ser o aí do meu dedo Pra fazer Essa ligação Covaze Tô sabendo sim Da sua grande novidade Vai em casa E amanhã, né? Tô feliz de verdade Mas espera aí Tá ligando pra mim Por quê? Entendi Que é fazer o amor Tá despedida E olha Eu não era bom assim em português Mas o ponto final Eu sei direitinho Quando eu tirei você Da minha vida A sua sorte É que eu Não conheço Com quem vai casar Conhecendo bem seu amor Tô coçando pra não me contar Tudo que você anda falando Pra mostrar que você é de verdade Dessa vez não me falta coragem Já passei por cima da saudade E acho Que é melhor você desligar Vai que amanhã Eu apareça por lá Telefone para som 7398888282827 Daora Produções Mas espera aí Tá ligando pra mim Por quê? Por quê? Por quê? Entendi Que é fácil O amor Tá despedida E olha Eu não era bom assim em português Mas o ponto final Eu sei direitinho Quando eu tirei você Da minha vida A sua sorte É que eu Não conheço Com quem vai casar Conhecendo bem seu amor Tô coçando pra não me contar Tudo que você anda falando Tudo que você anda falando Pra mostrar que você é de verdade Dessa vez não me falta coragem Já passei por cima da saudade E acho Que é melhor você desligar Vai que amanhã Eu apareça por lá Telefone para som 7398888282827 Daora Produções Onde tu love A corrada E mais fortes 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 E faz tanto tempo O seu número Nem sei se ainda tenho Mas lembro Amo em silêncio A cada distância que você dá pra alguém É mais uma que eu tô perdendo O tempo tá correndo Não sei mais quanto tempo Eu vou ficar só vendo Vou arriscar Pra arriscar o mal que eu ia ganhar Foi quem aqui não tem uma ex Que quando faz Vem ela na cabeça Mesmo tendo outras ex E nunca passa a vez E nunca vai ser nunca E pra sempre ser talvez Quem aqui não tem uma ex Quem aqui não tem uma ex Daora Produções Telefone para ações Telefone para ações 7398888282827 Daora Produções E essa é mais uma história do Dois do nove E ama em silêncio A cada chance que você dá pra alguém É mais um dia É mais um dia que eu tô perdendo O tempo tá correndo Não sei mais quanto tempo Eu vou ficar só vendo Eu vou arriscar Vou arriscar Pra arriscar o mal que eu ia ganhar Foi quem aqui não tem uma ex Foi quem aqui não tem uma ex Que quando fala ex Vem ela na cabeça Mesmo tendo outras ex E nunca passa a vez E nunca vai ser nunca E pra sempre ser talvez Quem aqui não tem uma ex Que quando fala ex Vem ela na cabeça Mesmo tendo outras ex E nunca passa a vez E nunca vai ser nunca E pra sempre ser talvez Que aqui não tem o marido Vem com o Daora Produções Estouro, moleque Vem com o Daora Produções Vem com o Daora Produções Telefone para a som 17398888282827 Daora Produções Tá errado Hoje deveria ser feriado O começo era pra tá fechado O salmê devia ter saído Porque todo mundo tá sorrindo Enquanto a gente tá se desvizindo Se soubessem o que eu tô sentindo Era paralisação geral E quando a gente tava solto era bonito demais Os amigos elogios consideram seus pais Agora você vai embora E quem fica é sempre quem chora Que tempo é Luto absoluto sem beber e se comer Minha doença é grave, eu sinto falta de você É um sentimento raro, preciso de atenção Foi traumático Luto absoluto sem beber e se comer Minha doença é grave, eu sinto falta de você É um sentimento raro, preciso de atenção Solidão, pós termino traumático Tá errado Hoje deveria ser feriado O comércio era pra tá fechado O sol nem devia ter saído Porque todo mundo tá sorrindo Enquanto a gente tá se desligindo Se soubessem o que eu tô sentindo Era paralisação geral Mas quando a gente tava solto era bonito demais Os amigos elogios consideram seus pais Agora você vai embora E quem fica é sempre quem chora Que tempo é Luto absoluto sem beber e se comer Minha doença é grave, eu sinto falta de você É um sentimento raro, preciso de atenção Foi traumático Luto absoluto sem beber e se comer Minha doença é grave, eu sinto falta de você É um sentimento raro Segura baixinho, vem comigo assim Que depressão Luto absoluto sem beber e se comer Minha doença é grave, eu sinto falta de você É um sentimento raro, preciso de atenção Solidão, pós termino traumático Bonde do Love, amor, porrada é mais forte Emerson nas texas, brinca o Bonde do Love Bonde do Love, amor, porrada é mais forte E já que devolveu minhas roupas Já que aqui vou nossas fotos Deve ter outra pessoa, aposto E tá aproveitando a vida com novos amigos Indo pra lugares que não ia comigo Tá se enganando e nem sabe disso E beija outras bocas Depois que termina é fácil demais Quase sexo por fazer a dor no mundo faz Mas esqueça-me se for capaz Pode namorar e postar pra tentar ser a minha paz Bonde do Love, amor, porrada é mais forte E tá aproveitando a vida com novos amigos Indo pra lugares que não ia comigo Tá se enganando e nem sabe disso E beija outras bocas Mas depois que termina é fácil demais Quase sexo por fazer a dor no mundo faz Mas esqueça-me se for capaz Pode namorar e postar pra tentar ser a minha paz Muda o telefone de Cidade Vaz Mas esqueça-me se for capaz Vem com o telefone de Cidade Vem com o Bonde do Love Telefone para o show 173-98888 2827 Daora Produções Bonde do Love A porrada Mais forte 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 Tá complicado demais Perdi o grande amor da minha vida Eu já tentei diversas vezes me afastar Mas sempre rola recaída A minha audicina é assistir os seus status Na mão um copo de uísque e na outro cigarro Se realmente você quer que eu viva bem Faz esse favorzão aí Que me bloqueia a vida Me bloqueia a vida Eu não aguento mais assistir os seus stories Saudade de você me dói, me dói Me bloqueia a vida Me bloqueia a vida Eu não aguento mais ouvir a sua voz A falta de você me dói, me dói Tá complicado demais Perdi o grande amor da minha vida Eu já tentei diversas vezes me afastar Mas sempre rola recaída A minha rotina é assistir os seus status Na mão um copo de uísque Na outro cigarro Se realmente você quer que eu viva bem Faz esse favorzão aí E me bloqueia a vida Me bloqueia a vida Eu não aguento mais assistir os seus stories Saudade de você me dói, me dói Me bloqueia a vida Me bloqueia a vida Eu não aguento mais ouvir a sua voz A falta de você me dói, me dói Me bloqueia a vida Me bloqueia a vida Eu não aguento mais assistir os seus stories Saudade de você me dói, me dói Me bloqueia a vida Me bloqueia a vida Eu não aguento mais ouvir a sua voz A falta de você me dói, me dói Vitória Produções e Bonde do Love Bonde do Love A porrada é mais forte A mais forte Mais forte A mais forte Mais forte Bonde do Love A mais forte A mais forte Mais forte Vem com o Bonde do Love Telefone para a som 7398888 2827 Quando o seu olhar cruzou com o meu olhar Tentei eu lutei pra não me apaixonar Me apaixonar Vence a cabeça, amor Fiz um saminho só pra se acessar E ontem via mesmo era me entregar Me entregar Quero tanto seu amor Quando eu vi foi love Me entreguei no love Quero ser teu love Eu quero ter você Até o amanhecer O clima que rolou Foi cenas de amor Eu quero ter você Até o amanhecer O clima que rolou Foi cenas de amor Foi cenas de amor 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 Quando o seu olhar cruzou com o meu olhar Tentei eu lutei pra não me apaixonar Me apaixonar Bence a cabeça, amor Pense a cabeça, amor Fiz um saminho só pra se acessar Eu devia se acessar Eu devia mesmo era me entregar Me entregar Quero tanto seu amor Quando eu vi Foi love Foi love Me entreguei no love Quero ser teu love Eu quero ter você Até o amanhecer O clima que rolou Foi cenas de amor Foi cenas de amor Eu quero ter você Até o amanhecer O clima que rolou Foi cenas de amor Eu quero ter você Até o amanhecer O clima que rolou Foi cenas de amor Foi cenas de amor Eu quero ter você Até o amanhecer Seu clima que rolou Foi cenas de amor Foi cenas de amor Foi cenas de amor Agora porrada É mais forte Mais forte Mais forte Mais forte Vem com Bonde do Love Telefone para som 7398888282827 Daora Produções Bonde do Love Celebr ar Porrada mi A-Murpe 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 Pra quê Pra quê Pra quê Que eu fui abrir o ódio dela no Lê Fui abrir o ódio dela no Lê E pra quê, pra quê, pra quê Que eu fui abrir o ódio dela no Lê Fui abrir o ódio dela no Lê Pra se escutou o vagabundo não vale nada Te ligando e só chamada, recusada Você na rua e eu em casa Naquela dada, só na nada Não é a meia, hoje a gente larga Quem tem larga não passa, mas se acordada Na cama pelada, na doida que é varada Esperando pra esfregar a raba Quem quer larga não passa, mas se acordada Na cama pelada, a doida que é varada E esperando pra esfregar a raba Não dorme não que eu tô encegando e vai ser tapa, 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 varada Tapa, 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 varada na raba Vem com o pão de do Nô Onde do Nô A morra Polrada 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 Telefone para shows E pra quê, pra quê, pra quê Que eu fui abrir o ódio dela no Lê Que eu fui abrir o anjo dela no Lê E pra quê, pra quê, pra quê Que eu fui abrir o anjo dela no Lê Que eu fui abrir o anjo dela no Lê Vem com o bonde do ombro Prestito do vagabundo não vale nada Tira e cana e só chamada, recusada Você na rua e eu em casa Naquela dada, o sol amada Não é a meia, hoje a gente larga Quem quer largar não passa Mas se acordar na cama apelada A doida que é varada Esperando pra chegar a raba Quem quer largar não passa Mas se acordar na cama apelada A doida que é varada Esperando pra chegar a raba Não tome não que eu tô chegando E vai ser dapa, 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 varada Dapa, 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 varada na raba Machuca, machuca, pi E vai ser dapa, 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 varada Dapa, 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 varada na raba Telefone para show 73988882827 A porrada é mais forte A porrada é mais forte A porrada é mais forte Dizem que eu ando bem melhor depois que terminei Todo mundo consegui enxergar o quanto eu delurei Engraçado ver eles pensam que eu disse que eu perdi E mesmo entendendo que o problema nunca foi você Se não tivesse ido eu não ia me resolver Tava confortável, né? E ninguém aprende assim Aprendi Mas cadê você pra me aplaudir? Se todo mundo viu porque você não tá vendo Todo esse esforço que eu tô fazendo Pra fazer você se sentir orgulhoso Pra fazer você se apaixonar de novo Se todo mundo viu porque você não tá vendo Todo esse esforço que eu tô fazendo Pra fazer você se sentir orgulhoso Pra fazer você se apaixonar por mim De novo E todo mundo, todo mundo, todo mundo vê Todo mundo menos você Vinde do novo E do novo, foda, o rata e mais forte Aprendi Mas cadê você pra me aplaudir? Se todo mundo viu porque você não tá vendo Todo esse esforço que eu tô fazendo Pra fazer você se sentir orgulhoso Pra fazer você se apaixonar de novo Se todo mundo viu porque você não tá vendo Todo esse esforço que eu tô fazendo Pra fazer você se sentir orgulhoso Pra fazer você se apaixonar por mim Se todo mundo viu porque você não tá vendo Todos esses forços que eu tô fazendo Pra fazer você se sentir orgulhoso Pra fazer você se apaixonar de novo Se todo mundo viu porque você não tá vendo Todos esses forços que eu tô fazendo Pra fazer você se sentir orgulhoso Pra fazer você se apaixonar por mim de novo Todo mundo, todo mundo vê, todo mundo menos você Bonde do Love, a porrada é mais forte Bonde do Love, a porrada é mais forte Você me irrita tanto, e me tira do sério Me mata de ciúme, eu vivo demonstrando que te quero Os deus disse te amo, no auge da saudade E eu esperei muito também Você só visualizou minha mensagem Disse nada, não e ainda conta outra madrugada Eu fico em casa sem notícia sua Pensando que cê tá na rua Aí do nada você chega aqui Mais maluca do que você nunca vi Pensa que eu acho isso bonito, é A sua sorte é que eu não vivo sem Aí do nada você chega aqui Quase se ouve, faz o cobertor Cala minha boca com um beijo bom Sabe de tudo que eu desejo, amor Você me irrita tanto, e me tira do sério Me mata de ciúme, eu vivo demonstrando que te quero Os deus disse te amo, no auge da saudade E eu esperei um também Você só visualizou minha mensagem Disse nada, não e ainda conta outra madrugada Eu fico em casa sem notícia sua Pensando que cê tá na rua Aí do nada você chega aqui Mais maluca do que você nunca vi Pensa que eu acho isso bonito, é A sua sorte é que eu não vivo sem Aí do nada você chega aqui Quase se ouve, faz o cobertor Cala minha boca com um beijo bom Sabe de tudo que eu desejo, amor Aí do nada você chega aqui Mais maluca do que você nunca vi Pensa que eu acho isso bonito, é A sua sorte é que eu não vivo sem Aí do nada você chega aqui Quase se ouve, faz o cobertor Cala minha boca com um beijo bom Sabe de tudo que eu desejo Sabe de tudo que eu desejo Uma porrada é mais forte A porrada é mais forte Sem para a vida E aí